Branquinho no telão aqui, incêndio, setor Santos Dumont, Branquinho, eita! Pois é Silvia, já chegamos aqui ao local, é aqui na rua 40 no setor Santos Dumont, próximo aqui a GO 070, saída para Inhumas. As viaturas do Corpo de Bombeiros estão aqui, eles isolaram a rua para fazer o controle desse princípio de incêndio. Nesse momento já foi controlado, agora é aquela parte do rescaldo. Vem cá, Isaíodo vai mostrar, tá aqui ó, os caminhões do Corpo de Bombeiros, eles fazendo esse trabalho. E tem uma coisa hein, cinco chamados de incêndio só hoje em Goiânia. Na verdade, quatro em Goiânia e um em Aparecida. Olha só hein, eu acompanhando esse aqui, inclusive outro à tarde lá no setor Crimeia Leste, eu também acompanhei. Todos eles, vale destacar, abordagem rápida do Corpo de Bombeiros, que resolveu tudo sem pessoas se ferindo, como nesse aqui, nesse caso, né? Somente danos materiais e tudo isso controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, tá aqui comigo a Capitã Daniela, que vai contar como é que foi esse aqui e também essas outras abordagens. Aí a gente pensa que, eu tô impressionado, esse tanto de chamado num único dia é comum ou hoje foi um dia atípico? Boa noite, Capitã. Boa noite. Então, nós temos ocorrências de incêndio praticamente todos os dias. Não é comum nas épocas onde tem mais chuva, né? Igual a gente acabou de sair de um período bem carregado de chuvas, né? De tempestades, mas assim que tem as primeiras estiagens, já retornam a quantidade de incêndio em um volume maior. Hoje, especificamente, nós tivemos, como você já mencionou, cinco incêndios em residência, né? Que tem o período de incêndio e vegetação, mas hoje foram cinco em residência, sendo quatro aqui só no município de Goiânia, um em Aparecida. Felizmente, não temos a identificação de nenhuma vítima, só perdas materiais. Nesse caso aqui específico e lá no do Crimeia também foi perda total do imóvel, né? Tanto a kitnet de lá quanto essa casa aqui foi totalmente comprometida, né? Alcançada pelas chamas. Mas, felizmente, não tinha ninguém em casa. Aqui tinha um cachorrinho que nós fizemos a retirada. Lá no Crimeia tinha um senhor que era o proprietário da kitnet, quem morava, né? O morador da kitnet, ele tinha saído no princípio de incêndio, aí ele retornou para tentar recuperar algumas coisas. Inclusive, a recomendação é não tente retirar coisas. Saiu do incêndio, salvou a sua vida, permaneça seguro do lado de fora. Não retorne para o local em perigo, porque você pode se tornar uma vítima. Nesse caso aqui não tinha ninguém na casa, no momento, uma residência, né? Que mora uma família. E aí não se sabe ainda o que pode ter causado esse incêndio. Isso, nós temos um trabalho que é desenvolvido após os incêndios, que é a perícia de incêndio para o corpo de bombeiros. É diferente da perícia feita pela polícia técnico-científica, que é para saber se é criminoso e quem é o responsável, né? Nós fazemos para identificar as causas do incêndio, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esses riscos posteriormente, né? Então, nesses casos todos de hoje, nós vamos proceder com a perícia para investigar e buscar saber as causas que deram início a esse incêndio. Muito obrigado, capitã. Parabenize o pessoal pela ação rápida, que é, né? Com certeza aí que o fogo não se espalhe por outros imóveis. Com certeza essa ação rápida é o que ajuda nisso, né? Isso, inclusive aqui e nos outros casos também conseguimos manter o isolamento do local. As casas vizinhas, tanto as do lado quanto as do fundo, não foram comprometidas. Então, isso é um ponto muito positivo de não estar comprometendo outras famílias também. Muito obrigado. Quanto ao incêndio lá no Crimeia Leste, eu estive lá, foi numa kitnet ali, um imóvel com kitnets, e aí, provavelmente, uma descarga elétrica, aconteceu uma explosão, segundo testemunhas lá, numa rede de alta tensão, que segundo o pessoal lá da região, é ligada a Furnas. E aí, depois dessa explosão, aí o fogo teria começado nessa kitnet. Alguns eletrodomésticos de uma das kitnets, um dos apartamentos ali, teriam todos sido queimados ali, televisão, videogame, geladeira, ventilador, enfim, na casa de um dos moradores, na kitnet de um dos moradores. E na de cima, onde pegou fogo ali, aí se perdeu tudo. E aí, o pessoal fez ali o pedido, né, pra Enel, porque a questão da energia, só que o pessoal da Enel nos enviou aí uma nota dizendo que não existe ligação entre essa linha de alta tensão de Furnas e a linha urbana deles da Enel. E aí, foi o que eles disseram pra gente. Silvia. Obrigada, Branquinha. Eu achei bonitinho, você falou Enel e depois corrigiu ali. Obrigada, parceiro, obrigada, viu? Deve estar todo o cheirosinho de fumaça, mas são ossos do ofício. Já, já eu volto com você.